Boa noite e bem-vindo ao Jornal da Alterosa. Começaram as discussões sobre o acordo entre a Samarco, Vale, BHB Billington e os governos federal de Minas e do Espírito Santo sobre as medidas que vão ser tomadas para a revitalização da bacia do Rio Doce. A expectativa é de que haja uma definição ainda neste mês. A reunião durou cerca de uma hora. Participaram o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, além de representantes dos governos de Minas e do Espírito Santo. Na primeira discussão do acordo entre as mineradoras e os estados, ficou definido que serão estabelecidas ações de revitalização da bacia do Rio Doce antes de se estipular o valor que deverá ser pago. Uma liminar havia determinado um depósito imediato de 2 bilhões de reais. Nós fizemos uma estimativa. Ninguém tem o dom de estabelecer e ninguém sabe, de fato, a dimensão desse dano. Agora, o que é fundamental? O que é objetivo dessa ação? O que é objetivo que a sociedade espera? Recuperar a bacia. O que for necessário para isso será garantido. Seja de bom dia de recursos, seja de bom dia de ações. O acordo deverá abranger os outros já definidos com os ministérios públicos, federal e estadual, sem prejuízo para as ações que já estão sendo adotadas. A expectativa é de uma definição até o fim de janeiro. O objetivo da reunião foi organizar as ações e estabelecer prioridades. A exigência é que haja transparência e eficiência no cumprimento das medidas ambientais e de reparação dos danos socioeconômicos às comunidades atingidas, além da garantia do pagamento delas. O que nós estamos reivindicando é que as empresas proporcionem à bacia do Rio Doce compensações ambientais. Por todo esse dano que foi causado e que ainda que se faça um grande esforço de reparação, essa reparação nunca será integral. O acordo estipula ainda que as mineradoras não terão mais contas bloqueadas e não precisarão fazer mais depósitos para financiar as ações. Até remédio na dose errada mata o doente. A questão é a seguinte, se vários atores saírem bloqueando as finanças da empresa, ela não tem como realizar nada. E isso é o que ficou muito claro. Nós fizemos um estudo muito consequente até das possibilidades de desembolso da empresa. Ou seja, é colocar a empresa para trabalhar intensamente e não montar uma montanha de dinheiro para o serviço público sentar em cima.